É isso aí amigos do Esporte 10, ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, vamos dar uma dica muito importante. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte melhora a qualidade de vida. Mas em qual quantidade? Em quais condições? O que você pode fazer? Com qual intensidade? O que é bom para você? De acordo com o seu biotipo? De acordo com a sua idade? Então você tem que procurar ajuda de um profissional habilitado, um profissional credenciado, um profissional da área de educação física. Se for necessário, ele vai encaminhar você para uma avaliação física especializada, que também pode ser feita por um profissional de educação física, ou para uma avaliação médica, de acordo com a situação, com o médico da área necessária. Muitas vezes a pessoa é hipertensa, tem um problema de coluna, é preciso fazer uma avaliação para você saber, por exemplo, qual a frequência cardiorrespiratória de trabalho de segurança. Se a pessoa trabalha fora dessa frequência, está correndo riscos de ter um infarto fulminante na parte de uma atividade, cometer algum excesso, se a pessoa tem um bursite, um problema de articulação do joelho, tornozelo, coluna. O que é necessário? O que pode ser feito? Qual a melhor modalidade? Se a pessoa está muito obesa, por exemplo, não pode correr, não pode caminhar. Tem que começar com natação, com bicicleta ergométrica, enfim. Isto o professor de educação física, ele vai avaliar e vai orientar. Essa é uma dica do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus